Você aí de casa já sabe, né? Toda quinta-feira é dia de anunciar as promoções da semana e hoje não vai ser diferente. Olha só! Durante todo o mês de novembro, na compra de três caixas de Alivium, você só paga duas. É isso aí, gente. Na compra de Alivium, cápsulas, comprimidos ou gotas 100 miligramas, leve três e pague duas. Chega de adiar esse sofrimento, esse mal-estar. Corre para a PagMenos mais próxima de você e aproveita essa oferta. E vale para todo o Brasil, hein? Não tem desculpa!